Mais um duplo homicídio foi registrado na zona rural de Mossoró. Nós estivemos no local e a partir de agora você acompanha todas as informações. Vejam. Manhã de quarta-feira, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui na BR-304, bem próxima a Maís, altura do quilômetro 13. Aqui no local já podemos visualizar uma motocicleta e duas pessoas mortas aqui nesse local. A área isolada pela Polícia Militar. Nós vamos tentar o contato aqui. Vamos tentar passar aqui, Tiago. Nós estamos aqui ao lado da viatura da Polícia Militar. Quer o comandante da guarnição aqui, senhores? O senhor pode dar uma palavrinha com a gente, senhor? A Polícia Militar foi acionada para cá. As primeiras informações coletadas aqui nesse local. Informações de que um popular nos ligou informando que vinha pedalando na bicicleta. Quando passou aqui na pela BN, as margens localizou esses corpos aí ao lado dessa moto. Algum familiar já compareceu aqui no local? Já os familiares estão aí no local. Esse pessoal é aqui da região, é de Mossoró? O que é que chegaram a dizer ao senhor? O pessoal é da região aqui. São da região. São da região aqui da Maís. A área é muito bem isolada, aquele trabalho feito pela Polícia Militar. Mas o senhor, nesse primeiro momento, chegou a visualizar alguma cápsula aqui no chão? Já, foi visualizado várias cápsulas de pistola, aqui as margens da BR. Praticamente, possivelmente, umas seis, sete cápsulas no local foi localizada. Então, pelo cenário que o senhor está relatando para a gente, possivelmente, esses homens foram perseguidos, né? E alguém atirando contra eles, até que atingiram e eles acabaram caindo aqui no local. Pela cena do crime que a gente construiu, foi isso. Eles vinham pela BR-304, foram perseguidos, eles foram alvejados lá e caíram aqui as margens da BR-304. Eu conversei com? Sargento Freitas. Sargento Freitas, muito obrigado pela atenção com a nossa equipe de reportagem. Então, o sargento relata que aqui, ao longo dessa área que está preservada aqui, tem cápsulas espalhadas aqui pelo chão, né? Olha, inclusive, aqui, né? Estamos mostrando aí onde cápsulas ficaram espalhadas aqui ao longo da via, né? Do acostamento, o que mostra que esses homens foram atingidos em movimento. E o que dá para perceber é que os dois, olha, estão caídos ali e a motocicleta também no local. A área, como já mostramos, isolada pela polícia militar, que já acionou a equipe da Delegacia de Homicídios e também a equipe do ITEP. E eu volto para cá para trazer mais informações do duplo homicídio. Familiares conversaram comigo lá no local. A equipe de reportagem do Ronda Policial continua aqui no quilômetro 13 da BR-304, onde muitas pessoas estão aqui no local acompanhando a ocorrência. Vamos tentando passar aqui no meio do pessoal para conversar com o familiar. Qual é o nome do senhor? Antônio Bezerra de Sousa. Senhor Antônio, essas pessoas aí, esses dois homens, são da família do senhor, são conhecidos. O que é que passaram para o senhor dessa ocorrência? Rapaz, eles saíram 4h40 para trabalhar e não chegaram na empresa. O gerente foi e ligou para saber se eu tinha visto ele na vila. Eu digo, não, vi não. O primo eu vi essa noite. Estive com ele até 10 da noite na casa da minha irmã, que ele morava lá. E o meu irmão eu vi o tonto. Não vi não. Ele disse, rapaz, é que eles não chegaram. Eu digo, está errado, porque para Santa Júlia ali é 15 minutos de moto. Aí não chegaram, aí o ajudante dele ligou para o gerente, que ele não tinha aparecido nem na área lá no expediente de trabalho, né? Aí eu digo, após, está errado. Foi alguma coisa que aconteceu, um acidente. Não, mas olhando nos grupos, não tem nada de acidente mostrando, nem nada. Aí eu digo, mas está errado. Aí fui sair do trabalho lá, que eu trabalho autônico ali no Pau Branco. Aí foi, meu irmão veio da firma, o outro por baixo, para verificar alguma coisa. E eu vim por cima, mas já deparei com a viatura e os corpos aí. No caso, um deles é irmão do senhor? Irmão ligito, meu outro primo ligito. Qual o nome deles? Francisco Bizeira de Soe, José, Jerôme, não sei o que, de Lima. E eles tinham sempre essa rotina, né? Eles sempre tinham essa rotina? Todo dia, de segunda a sexta, só de trabalho sábado e domingo. Ele era liberado na sexta-feira. O que o senhor acha que pode ter acontecido aqui? Um assalto, uma tentativa de assalto? Porque aqui ninguém fala nada, eles não tinham envolvimento com nada. Nada, nada, só trabalhando. Agora, há dois meses atrás, ele tem uma casa muito boa aí. Aí a mulher dando para ir cuidar de uma mãe que mora em Cataulegre do Rocha. E ele foi para lá, construiu outra casa lá. Aí estava só dormindo aí. E no máximo 15, 15 dias ele estava lá em Cataulegre. De fato, ia agora sexta-feira para a política. Era trabalhador? Trabalhador, via trabalhando direto e... Eu creio que isso é a importância de assalto, isso aí foi. E eles não pararam e atiraram neles. Porque ele não tinha envolvimento de nada, de... Minimizado de nada. Saia toda hora de casa, chegava, morava só. Há dois meses ele mora só lá, vizinha em casa. Nunca rodearam casa dele, nunca nada. Quer dizer, é a importância de assalto, isso aí, né? As vítimas lá, do duplo homicídio, na BR-304, foram identificadas no local. Os corpos foram identificados aqui no local por familiares. Toda família mora aqui nessa região da Maísa. Trata-se de Sebastião Raimundo de Lima e Francisco Bezerra de Souza. Como os documentos do Francisco Bezerra de Souza estão no bolso dele, o irmão disse que ele tem aproximadamente 40, 41 anos de idade. Isso só é possível visualizar com a retirada dos documentos. Já o Sebastião Raimundo tem pouco mais de 30 anos de idade. Os dois são primos, são da mesma família e estavam se deslocando para o local de trabalho. Agora, a área isolada pela polícia militar até a chegada do ITEP e da delegacia de plantão. Eu queria mostrar também a movimentação na BR. Muita gente aqui no local. Área de intensa movimentação. Muitos caminhões aqui no local e algumas pessoas estão visualizando e parando os carros mais à frente, tentando entender o que aconteceu aqui no local. Então, confirmado, duplo homicídio, primos, duas pessoas da mesma família. Com esse duplo homicídio registrado na manhã de hoje, aqui na BR-304, Mossoró chega a 170 homicídios em 2020. Claro, caso que será investigado a princípio pela delegacia de homicídios. Mas a família acredita que o que pode ter acontecido aqui nesse local seja uma tentativa de assalto, ou seja, um latrocínio na forma tentada. Possivelmente, eles não pararam e acabaram sendo mortos, atingidos ainda em deslocamento e acabaram morrendo aqui nesse local. Imagens de Tiago Santos, o apotécnico de Maximiliano Nascimento. Ocorrência que você acompanha no Ronda Policial.